E aí seus cabeçudos, beleza? Mega falando e bom pessoal, estamos aqui de volta em Prior Extinction E dessa vez eu estou aqui para mostrar a outra criatura que chegou no nosso Sandbox Que seria o nosso Teresinossauro Lembrando que essa showcase vai ser um pouco mais curta porque ele não está nem perto de estar Eu sou Mega Blum Bom galera, estou aqui com o nosso Teresinossauro Bem gigantesco, tem seus 8200 de vida Porém está faltando muita coisa, podem ver que está faltando textura das penas Apesar que isso aqui é só na skin mesmo, está faltando a skin em si Rugido a gente não tem, rugido a gente só tem esses rugidos do Stegossauro Apesar de que a animação a gente até tem, não sei se a animação vai ser essa Acredito que ele abra assim os braços É, todo rugido do nosso amigo Tego Eu queria estar indo um pouco ali na frente, vocês podem ver que tem um Denosurcus, a galera ali Queria mostrar o tamanho do Tereper dele Primeiramente, vamos começar com as animações, já que nós não temos muita coisa para mostrar Primeiramente nós temos ele aqui andando Ele andando um pouquinho mais rápido, que seria o trote Lembrando que a animação de trote não está no jogo, no caso não no Sandbox Ele correndo É tudo geringonça correndo, bem magrelo Detalhes, ele tem 4 dedinhos aqui, 4 garras, eu não sabia desse detalhe Ele é bem gordinho, diferente de outros Teresinossauro do Ark Por exemplo, Teresinossauro do Ark ele é bem estranho Teresinossauro do The Isle Ele tem mais uma cara de galinha gigante, ele é todo emplumado E esse aqui parece mais que vai ser uma mistura dos dois, ele é bem Teresinossauro Esse Teresinossauro lembra muito Teresinossauro de Prehistoric Planet Estão mostrando uma imagem dele aí para vocês Bem da hora Podemos ver aqui como ele é grande Temos o Denosurcus Nosso amiguinho aqui O remake do Dynamo Titan que é bem menor, porém continua sendo muito bonito Muito lindão, olha que bicho bonito Bem melhor que aquele ali, bem feião E nosso espinossauro E para começar vamos para cima do nosso Dinamo Titan Bom, nosso Teresino tem 2 ataques E eu não sei se vou conseguir mostrar eles antes de bater no Dinamo Porém seriam esses 2 aqui, primeiro ataque Todas as garradas mais para fora, o Dinamo quer me comer Primeiro ataque Segundo ataque Dá segundo ataque Oh, segundo ataque Não quer dar segundo ataque Esse aqui não tem, não tem sim Diferente do Beipaussauro O segundo ataque desse aqui já é para baixo Ele é branco, ele gasta estamina Deve ser por isso que eu não consegui atacar Mas o estamina não quer regenerar Ah não Nossa, ele tem uma regeneração de estamina muito ruim Muito ruim mesmo Lembrando que tanto o Teresinosauro quanto o Beipaussauro São criaturas, são dinossauros É, da classe É, canhão de vidro Então eles, tirando um Teresinosauro aqui Que não tem pouca vida assim Ele tem 8.200 Porém o Teresinosauro é uma criatura que está Lá perto do Rex Estão entendendo? Então para ter 8.200 de vida Contra um Rex Não é fácil Além disso ele também tem pouca defesa Porém o dano dele É muito alto Eu, diferente do Beipaussauro Eu não testei ele ainda Então eu queria testar junto com vocês A gente pode aproveitar que o nosso Dinamo Está aqui deitado Mas vai voar nesse Dinamo Ó Chegar no Dinamo Aqui é o Dinamo Então vamos testar os ataques do Teres Ó, primeiro ataque 1.679 Segundo ataque 1.746 Ai Toma Nossa Ele dá muito dano Que isso Toma 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 Eu não consigo Aí ele gasta a estamina para os dois ataques Isso é ruim Eu não consigo mais atacar Estou ligado Eu não consigo atacar Para de trotar Eu não consigo atacar Eu estou sem estamina Ele gasta Dois de estamina Ih, esse é o problema Então Já temos uma dica Não gastem estamina Com o Teresinossauro Guardem estamina Para combate Ó, agora vai dar para atacar Toma Então ele é bom Não corra com o Teresinossauro Use sua estamina para lutar Teresinossauro É um canhão de vidro Ele não foi feito para correr Ele foi feito para bater Toma Matamos Matamos o Dinamo Sem estar nerfado E olha que eu estava com pouca estamina Muito poderoso Nosso Teresinossauro E agora Só para o vídeo não ficar tão curto Eu vou estar pegando uma criaturinha um pouco menor Para mostrar Olha a garaninha da fé Gente, eu acabei tentando nascer lá perto Já dá para perceber, ó É impossível caçar um Teres de toro Eu não estou tomando dano para algum Agora comecei a tomar dano, ó Não dá para dar mais de 300 de dano Porque a cabeça dele é muito alta Ele só tem um ponto fraco na cabeça Então Então não caçem Teres de toro Você pode ver que É gigante Olha o tamanho disso Ó, acabou a estamina dele, ó Agora seria minha chance de matá-lo Ó Seria muito melhor ir colando Nossa, tomei um Ele deu errado Vai tomando Vai ficar tomando, ó É o máximo que eu posso fazer É acertar a barriguinha dele Porque ele não tem outro ponto fraco Então vou dar Aí, ó Caiu Porém Não dá para dar mais do que isso de dano, né Infelizmente Bom, vamos lá ver As nossas Os nossos dinossauros novos Que seriam o Dinamo Titan E o Espino Já consegui nascer aqui, ó Já dá para ver aí o Espino e o Dinamo Um ladinho do outro Vamos poder ver um pouquinho melhor agora De Arbovenator Que é a criatura mais De boa, né Para ver esses troços Chegar ali, ó Deinosurcus com o mesmo modelo do Retro Vamos ver que não é muita diferença Porém aqui, ó Dinamo Titan Vamos chegar ali mais à frente Só que aí vai dar para ver melhor Acho que até dá para ver outros bichos Que talvez cheguem no jogo Não sei, ó Onde que está o Beipaussaur Aqui, ó Beipaussauro Tá aqui, ó Ele está nesse nívelzinho aqui, ó Deino Filhote O Teresinossauro E aqui nós chegamos, ó Espinossauro Dinamo Titan E Deinocheiros Aí vocês devem estar se perguntando Ah, mas o Espino está gigante Do lado do Dinamo Esse aqui é o Espino Elder Beleza? Então não usem esse Espino aqui Como referência Use aquele que está lá, ó Aquele lá é o Espino Adulto Dá para ver até daqui, ó Mesma altura Eu posso pegar aqui A pontinha do mouse Vai passar assim, ó Praticamente à mesma altura E o Dinamo bem da hora Aqui, o Deinocheiros Sendo gigantesco Deinocheiros Diferente do Teresinossauro Ele é o contrário do Teresinossauro Ele é um tanque Deinocheiros Não dá muito dano Como Teresinossauro Porém ele tem Muita mais resistência E muita mais vida, certo? Ó Dinamo Titan É com o seu remakezinho Bem da hora Mas bom, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero muito Tenham gostado Com o vídeo aqui mostrando Essas novas criaturas aí O Teresinossauro O Dinamo Titan Outro adendo aqui, ó Podem ver que a cara do Espinho É bem retinha E a do Dinamo já é mais aberta Aqui, ó É daqui até aqui, ó A do Dinamo Bem da hora Bem topzinho E mais então é isso Agradeço a todos que assistiram até aqui Um grande abraço Valeu Falou E fui! Tchau 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 Tchau